Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal pra gente falar sobre duas situações hoje que elas preocupam o torcedor e também o presidente Alberto Guerra. Eleições e também a escolha do técnico pra 2025. Como assim, Boinha? Sim, sim, sim. Nós estamos, ó, tá ali a data, ó, ó, aqui, ó, em cima, nesse aqui, ó, nesse aqui, ó, 25 de outubro. Ah, mas as eleições são só daqui a um ano. Pois é, só que eu vou explicar o porquê que o presidente também tá envolvido com a preocupação das eleições, mas, principalmente, quem é que tá tratando do técnico do Grêmio pra 2025? Será mesmo que não vai ser o Renato? Será que o Grêmio vai terminar o campeonato dia 8 de dezembro sem saber quem é o próximo treinador? A todo momento o mercado fala em técnicos que estão sendo oferecidos. Seria o Filipão um coordenador técnico? O Tite vem pro Grêmio ou vai pra Arábia Saudita? Eu vou explicar melhor o porquê dessa situação. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações, porque depois da vinheta eu chego pra atualizar. As informações. Nesse vídeo eu quero te falar da Zapei, que é o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo. Pode ser carro, moto, ônibus, caminhão. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link. Tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapei. Tu vai utilizar o cupom BAG20. Com o cupom BAG20, por exemplo, tu pode parcelar qualquer pendência que esteja aberta o teu veículo em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Só que também com o cupom BAG20, tu tem um abatimento, um desconto de até 20% das tuas taxas de cartão de crédito. Então não perde tempo. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei. Bom, deixa eu só trazer uma situação. Hoje no Futebol Alegria do Grêmio, o Cesar Fabres e o Felipe Kunret, da Rádio Mortal, eles têm uma informação que Celso Rigo poderá ser o candidato à presidência do Grêmio pela situação. A gente não tem como cravar isso. Olha, vai ser o candidato. Não, ele poderá ser. Bom, é um cara influente, é um empresário altamente bem sucedido. Poxa, é um cara que já se mostrou parceiro do Grêmio na gestão do presidente Romildo, muito antes. O Celso Rigo, ele é um suporte financeiro do Grêmio há muito tempo. Então ele é um cara preparado para isso. Ele até foi perguntado na entrevista da Rádio Gaúcha na noite passada, do Lucianinho e do Jorio Vasconcelos, ele foi perguntado e ele disse que ele não quer ser presidente, que não é o momento e tal, mas isso não quer dizer muita coisa. Mas a informação da Rádio Mortal, do César Fábio e do Felipe Kunret, era justamente de que ele possa ser um candidato. Ele seria um grande nome, sem dúvida alguma. Nenhum candidato que a gente possa perguntar agora vai confirmar que é candidato. Agora, Denis Abraão, na minha opinião, vai fardar, Paulo Calef, na minha opinião, vai fardar, e Antônio Dutra Júnior, na minha opinião, também vai fardar. E aí o candidato da situação seria, segundo a informação da Rádio Mortal, o seu Celso Rigo. Repito, nenhum deles que a gente possa perguntar hoje diriam, Ah não, vou ser candidato. Por quê? Porque não quer dizer que está se envolvendo com eleição no momento que é crucial do Grêmio ainda para fechar a temporada de 2024, e a eleição é só lá em setembro do ano que vem. Mas eu acredito que esses quatro nomes aconteçam. Então o presidente Alberto Guerra, ele já tem uma preocupação natural disso, porque ele representa um movimento político do Grêmio muito grande, que tem peso no Conselho Deliberativo, e naturalmente não vai se deixar para tratar de eleição lá na frente. E a situação sempre surge com algum nome. Então acredito que ganhe força realmente o nome do seu Celso Rigo. Ninguém está dizendo que ele vai ser, mas que é uma tendência ele ser o nome da situação para a eleição do ano que vem. Bom, a questão dentro de campo do Grêmio. E o Renato, já que a gente está falando em 2025? O Renato foi procurado pelo Cruzeiro, foi procurado pelo Corinthians. Aliás, a última rodada do Campeonato Brasileiro é o jogo do Grêmio contra o Corinthians. Eu até falei hoje no debate raiz que pode o Renato entrar em férias tendo o telefone podendo tocar tanto para a Corinthians quanto para a Grêmio. Porque eu vou dizer para vocês, eu já tive a sensação muito forte de que o Renato seria o técnico para 2025. Inclusive o Charlie Veloso teve uma informação e ele me contou como é que ele obteve a informação. E quem que disse para ele na conversa que o elenco estava sendo montado também pelo Renato para a próxima temporada, inclusive com os jogadores que chegaram agora há pouco e jogadores que poderiam sair do Grêmio. Então isso dava um jeito que o Renato continuasse. Só que tem quase uma comoção da torcida do Grêmio. Mesmo aqueles mais fervorosos torcedores do Renato, como eu costumo chamar brincando os renatistas, mesmo esses não querem mais o Renato. O Renato está desgastado, o Renato não conseguiu tirar mais nada do Grêmio. E o Renato até não merece passar por algumas coisas que ele está passando. O Renato está exposto nas entrevistas coletivas. O Renato que geralmente era aquela entrevista leve, brincalhona, sabe aquele jeito boleirão. O Renato vai pilhado, vai armado para a entrevista. Parece que está um clima mais pesado. Só que a gente não tem essa confirmação se o Renato quer deixar o Grêmio. E eu continuo apostando que se o Renato decidir sair ou ficar, passa pela decisão do Renato. Bom, mas espera aí. E o Filipão? Bom, o Filipão poderia vir como coordenador técnico e trabalhar com o Renato. Tá, mas é o Filipão, se ele vem para essa função de coordenação técnica, ele que vai escolher o treinador. A dúvida que eu fico é, será que a direção do Grêmio está trabalhando esse treinador? O Bruno Soares, lá da Bandeirantes, trouxe a informação ontem de que o Pedro Caixinha foi oferecido por um empresário, barra intermediário. E isso é do jogo. Se eu sou hoje empresário de futebol intermediário, e eu sei que o Grêmio não definiu ainda quem é o técnico para 2025, eu ia oferecer meus treinadores para o Grêmio. Normal, se o Grêmio não definiu quem vai ser o técnico para 2025, eu ofereceria o meu treinador. Se falou no José Peseiro, que é próximo do Filipão, o Luiz Castro, porque os portugueses são próximos do Filipão, o sonho do presidente Alberto Guerra, que é o Leonardo Jardim, que revolucionou o Mônaco, que mostrou para o futebol o Mbappé, o certo é que, independentemente do nome que seja, e se a convicção for o Renato? Tá, mas aí, terminou o dia 8 de dezembro, vai ser igual ano passado, que o Renato foi tirar férias, a gente não sabia quem ia ser o treinador, a forte tendência era que era a permanência do Renato, mas a direção teve que mexer, inclusive quando demitiu o doutor Márcio Dornelis, tirou do departamento médico, antes de definir a permanência do Renato, porque sabia que se o Renato ficasse, o Renato não deixaria que o doutor Márcio Dornelis saísse. Então, essa é a dúvida. A gente está a oito rodadas de fechar um ano, que é complicado, e a nossa projeção para o ano que vem, ela ainda é de muita incerteza. Mas eu quero saber o que tu pensa sobre isso, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.